Fala galera, Gabriel aqui, sejam muito bem-vindos a Meio Musical.com Hoje nós vamos falar, continuar sobre a nossa série sobre o Software Reaper Tinha comentado com vocês que eu tinha feito dois vídeos há três anos atrás Na verdade, e eles viralizaram Então nós vamos continuar com esse tema, acredito eu, que contém muito like Deixa eu ver quantos likes tem Tem sei quantos, caraca Mais de 1,6 mil likes Então, acho que a galera gostou, né? Eu vou continuar com esse tema, beleza? Então, seguindo aqui, para o nosso episódio 3 Eu vou falar hoje sobre os envelopes mais diferentes da aula passada No qual eu falei sobre os volumes, né? Os envelopes de volumes Agora eu vou ensinar os envelopes de pan O que seria pan? É quando você tem, você sabe que você tem duas orelhas, não sabe? Acho que já chegou a um ponto que você sabe disso Então, o som pode se direcionar da direita ou para a esquerda Para a direita ou da esquerda, né? Então, aqui no software é a mesma coisa Se você mexer nesse aqui, ó Você está direcionando ele para um dos lados Beleza? Então aqui, ó Se eu botar para a direita Está vendo, ó? Pan, 100% R O que eu quero dizer com isso? Pan, a minha ideia de estéreo, de direita e esquerda Ele está 100% para a direita O direito é o right em inglês, né? Então, por isso é o R Se eu jogar para o outro lado Vai ficar, ó Pan, 100% Left Que é a esquerda Certo? A ideia, então, ó Olha só É colocar essa faixa exemplo Ó Está na esquerda E agora, ó Só está na direita O som está na direita Eu posso mesclar isso tudo Está vendo, ó? Ele está vindo um pouquinho mais para a direita E um pouquinho mais para a esquerda Eu botei ele dessa forma Ele está 47% a mais na direita Beleza? Isso fica muito legal na sua música Quando você for trabalhar Porque você pode fazer mixagem Diferente, né? Vamos supor que a gente tenha um violão Vamos pegar Apesar que esse violão aqui está no instrumental, né? Vamos supor que a gente tenha um violão Em determinada parte do violão A gente queira Que ele saia Fique só no ouvido da direita Então você pode colocar Dessa forma Então você tem duas opções Você vai clicar com o botãozinho direito E lá embaixo Envelopes E aqui, ó Pan Visible Ok? Aqui embaixo, ó Deixa eu até Aqui, ó Abre Nosso Trackzinho de envelopes É como se fosse um canal separado, né? Ou Você pode fazer o seguinte Você seleciona o canal Que você quer o seu pan Eu quero O do violão E eu aperto a letra P Do teclado Que ele já abre Tá certo? Bem fácil, né? Então aqui, ó Um pouco maior Vamos ver legal O que é que nós vamos fazer? Pra você moldar O seu pan Ah, eu quero que o violão saia de um lado Agora de outro Você vai pensar no seguinte, ó Você vai segurar O control E vai, ó Botar a bolinha O que que seriam essas bolinhas? É onde o seu som vai sair Mas olha só como eu coloquei Tá bem engraçado, né? Um aqui Um aqui Outro aqui Fica o som meio maluco, né? Então vamos deixar Vamos fazer com que tudo isso fique mais sutil Essa mudança Então nós vamos apagar essa bolinha Essas duas aqui do meio Seguro o botão de Alt E clico nelas Agora sim Ela vai estar mais sutil O que que vai acontecer com o meu som? Ele vai começar aqui E ele vai vir, ó Pra direita Depois ele vai vir Pra esquerda Tá certo? Então vamos tentar Vou até puxar mais pra cá Pra vocês escutarem melhor Quer dizer que na verdade Ele vai vir daqui Ele vem pra cá Né? Pra esquerda Pra cima esquerda E ele vai vir Voltar pro centro E depois ele vai Pra direita Certo? E aí do nada aqui, ó Ele já volta pro centro Tá no centro Agora, ó Você pode até ver visualmente aqui, ó Ele vai pra esquerda Ó A cruzinha da esquerda Vai começar a aumentar Já tá aumentando Tá vendo? Ele tá bem Olha a diferença de tamanho Da direita Com a esquerda Né? Baita diferença E aí, ó Chegou lá no pico da esquerda Ele vai começar a voltar Olha a diferença Até no março Dá pra ver essa diferença, né? Ele vai começar a voltar E aí o da direita vai aumentar E o da esquerda vai diminuir Né? E aqui Ele vai chegar Ele vai se igualar no centro E aqui ele já vai O da direita aumentar E o da esquerda diminuir Olha lá, ó Direita aumentando Esquerda diminuindo Agora E aqui? Aqui eu vou da direita Para o centro Assim, do nada De 0 a 100, né? Vamos ver como é que isso vai acontecer No próprio gráfico Olha só Tô com a direita E daqui a pouco, ó Pum Perceberam? Ele muda automaticamente E se iguala Pum Tá vendo? Então Isso Você pode utilizar Essa técnica De direita e esquerda Para deixar a sua música Mais interessante Por que não? Quando Vamos supor Você começar a introdução Vamos supor que seja Uma introdução de baixo batera Por que você não bota O baixo na direita E a batera na esquerda, né? Pode ficar interessante E aí Quando começar a música de verdade Você junta as duas No centro, né? É uma opção Ok? Então Você pode Moldar O seu pan Dessa forma Segura o control Uma vinha canetinha Aí você faz as bolinhas E aí depois, ó Você vem com o alt Segura o alt E vai excluindo as bolinhas Para você, ó Fazer as suas modulações Agora Se eu quero pegar uma bolinha E passar para o outro lado Eu seguro ela Boto o meu mouse Em cima dela Vai aparecer esse íconezinho Diferente E eu modifico Como eu quero Tá vendo? Então Assim você consegue Editar a sua música Beleza? Eu sou o Gabriel Fico por aqui Deixa o like Inscreva-se no canal A gente tá com um vídeo novo Ok? Essa semana É especial sobre o Reaper Eu também tenho um grupo No WhatsApp Tá um link aqui na descrição Se vocês Convido vocês a entrarem E tem muita coisa legal lá Beleza? Grande abraço Até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau